Vamos fazer aquela noite do karaokê de novo? Ninguém pode saber sobre a noite do karaokê. Próximo sábado, então? Claro. Nossa! De que mundo você veio? O que é essa coisa na minha frente? Só mais um verme. Agora é festa! Quem quer ir pra uma festa antes do planeta explodir? Alguém? Só eu? Tá, né? Chegar de penetra só se for com estilo. Você é tão clichê. Parece uma festa do pijama espacial. Você viu isso, Rast? Rast? Acompanha-se, Caim. Você está passando vergonha. Alguém aqui tem dois pés esquerdos. Toca aí, Rast. Pode tocar sozinho, Caim. Eu não tenho mão, sabe? É imaduro da sua parte. Chorando-se foi! Ups! Sou perfeitamente são. A haste não me afetou em nada. Juro! Tem alguém cantando? Que pateta! A haste, por que você está tremendo? Não é da sua conta, Caim. Não é mesmo. Uh! Se eles dançam merdas! O quê? Já cansou? Não tô vendo você ajudando. Eu sou a foice, seu idiota. Ajudar é só o que eu faço. O que aconteceu com a gente, Caim? Éramos tão bons juntos. Odeio como você diz isso. Bons juntos. Não consigo mais sem embalo. Ei, Rast. O quê? Rast! O quê? Rast! O que você quer, Caim? Nada não. Poxa, aí tu viajou na maionese. Vejo você na próxima. O que você quer, Caim?